E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Nova promoção de inverno economiza até 70% de desconto nos games, beleza? Bora lá? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos... Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos aqui no primeiro... Call of Duty Black Ups Cold War, edição padrão. De R$ 279,90 por R$ 139,95. Para PS4, hein? Beleza? Vamos para o próximo... Hitman 3 Standard Edition, é versão PS4 e PS5. O valor dele está R$ 319,90, passou para R$ 159,95, com uns 50% de desconto, hein? Esse game está com a promoção até dia 5 de outubro de 2021. Bora para o próximo... Eu sou novo ainda, para aprender. Spider-Man Mares... Mares? Mares Morales? De novo, dá pegadiça aí, hein? Não, Deus! Marvel Spider-Man... Spider-Man... Caramba... Eu sou... Marvel Spider-Man... Mares Morales... PS4 e PS5, hein? De R$ 249,50 por R$ 174,65. 30% de desconto, hein? Essa foi pouco. Esse desconto vai até dia 5 de outubro de 2021. Bora para o próximo... E aí, mano, braço? Returner! Quê? Returner. Porra, pelo amor... Returner. De R$ 349,90 por R$ 248,42, hein? Promoção 29%. Esse novo... Esse novo... Esse jogo aqui é novo, hein? Promoção bacana até dia 5 de outubro de 2021. Bora para o próximo... Irineu! It's Talk 2. PS4 e PS5. De R$ 198,00 por R$ 149,17. 25% de desconto, hein? Também até dia 5 de outubro de 2021. Bora para o último... Me ajuda aí, pô! Mass Effect... Factory... Mass Effect... Legendary... 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 Agora sim, hein? Master... Mass Effect... Legendary... 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 Eu não entendi o que ele falou. Legendary... 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 Master Effect Legendary Edition Amiga, eu consegui Felicidade Barata é louca, hein De R$298,90 Por R$224,17 Tá com 25% de desconto Promoção Até R$5,00 de 2021 Beleza? Lembrando aí, vou deixar na descrição do vídeo Os preços dos jogos pra vocês Beleza? É isso aí, pessoal Se você gostou da promoção, hein Nem todos estão com 70% de desconto Que você tá vendo aí, né Beleza? É uma pegadinha, mas tá bom Beleza? Se você gostou do vídeo, dá um joinha Compartilha e se inscreva no canal É nóis, Dala Fui Playstation E aí E aí E aí E aí Obrigado.